A Polícia Militar do Paraná contará com mais de 600 profissionais da corporação no Verão Maior, Paraná 2022-2023, no litoral do Estado. As atividades terão início neste sábado e envolvem, além das forças de segurança, os serviços e projetos de diversos outros órgãos estaduais. Os policiais militares atuarão nos sete municípios litorâneos, de forma para garantir a segurança dos moradores e veranistas durante a temporada. Além dos mais de 360 policiais militares que já trabalham diariamente nestas cidades, a Polícia Militar do Estado reforçou o efetivo com mais de 267 profissionais, que atuarão de forma preventiva e repressiva. Durante o Verão Maior, Paraná, a Polícia Militar contará com tecnologias que possibilitarão aos militares estaduais abordagens mais rápidas e seguras. Uma delas é a utilização da viatura inteligente, que será testada durante a temporada. Ela foi equipada para testes a partir do processo aberto pela Polícia Militar para aquisição de equipamentos tecnológicos, que auxiliem o trabalho dos profissionais militares em todo o Estado. O veículo conta com quatro câmeras de monitoramento, sendo duas laterais, uma frontal e outra 360 graus. Essas câmeras são capazes de identificar placas de veículos com alerta de furto ou roubo e fazem ainda reconhecimento facial.